Bom dia, cumprimento a todos os membros dessa casa, os demais que fazem presente, em especial os representantes das comunidades quilombolas de Serra do Ramalho. Eu me chamo Graziele Maia, sou advogada atuante aqui no município de Serra do Ramalho desde 2019, sou residente desde criança aqui neste município, agradeço a presença do meu pai também que se faz presente. É com muita felicidade que eu trago e tenho a possibilidade de falar sobre esse projeto de lei aqui neste município. Como a Atenildo falou brilhantemente, eu concordo plenamente com o que ele disse e também digo que sou reflexo da cota racial nas universidades. Sou graduada em Direito pela PUC Goiás e lá que pude presenciar e vivenciar acontecimentos de racismo Pude vivenciar e presenciar casos de racismo. O racismo não se dá só diretamente em discursos de ódio, mas também como racismo recreativo, diante de apelidos, piadas, também o racismo estrutural, a partir do momento que questiona-se a capacidade da pessoa enquanto pessoa preta. Será que ela tem capacidade de nos representar? Será que ela tem capacidade de tomar frente dessa situação? Só sabe quem sente, só sabe quem tem a cor negra. Negra, segundo o IBGE, obtém-se a partir de a pele preta e a pele parda. Concepção que ainda é questionada, mas no momento é a que temos. Esse presente projeto de lei, ele visa elevar a cultura de matriz africana e também trazer uma conscientização. Eu acredito que para lidarmos com o problema, primeiramente temos que reconhecê-lo. E é assim que faremos com esse projeto de lei. Não será só um dia. Estamos em consonância com a União, tanto é que ontem foi votado na Câmara de Deputados e foi instituído o Dia Nacional da Consciência Negra e será feriado em todo o Brasil. Esse projeto de lei também dispõe a respeito disso, o feriado aqui no município de Serra do Ramalho. Além das manifestações culturais, eu tenho em mente e acredito que será aberto um espaço às comunidades quilombolas para manifestarem e terem vez e voz aqui no município de Serra do Ramalho. Reconhece-se que não existe só uma comunidade, sim várias comunidades e cada uma tem sua especificidade. não só porque somos pretos que temos a mesma vivência e a mesma forma de ver o mundo. Cada um tem a sua maneira, mas sente na sua pele todos os dias o que é ser negro. Agradeço a oportunidade da fala e conto com o voto de vocês. Obrigada. Gostaria também de convidar o professor David. Olá a todos. Tchau!